O que é isso? É slime! É meu! Pare! 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 Não! Roma! Não é um bom garoto! De novo! Uau! É um grande slime mágico! Grande slime? Meu! 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 Roma! Diana! Parem! 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 O que é isso? Ah! Um momento! Hum! Ah! Eba! Hum! Hum! Como a outra! Eu achei! Super! Papai! 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 Ah! O que aconteceu? Olha! Oh! Vamos! Abram! Meu slime vai ser melhor! Não! O meu! Mudo de cor? Vou misturar! Pede! Pede! Branco! Laranja! Roça! Azul! Roça! Eu tenho gatos! Mude! Uau! Tem estrelas! Tenho uma ideia! Slime laranja! Misturar! Aham! Ah não! Não é slime! Vamos misturar tudo? Ah! Tá bom! Papai! Papai! Ajuda! Ah! Tenho uma ideia! Para vocês! Super Slime! Super Slime! Ah! Ah! É o Monstro Slime! Ah! 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 Eu não quero brincar com slime! Nem eu! Ah! 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 Obrigado.